Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero que eu vou tirar todas essas coisas aqui pra eu poder sentar Então gente, vocês estão percebendo que meu cabelo está um pouco diferente do que vocês estão acostumados durante todo esse ano, não é mesmo? É porque eu estou no bed reta e aí vai com esse penteado aqui mesmo Gente, a gente já está na última semana do ano! Como assim? Passou muito rápido, sério, eu não estou acreditando que já estamos na última semana do ano Eu estou aqui de boa comendo uva No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as minhas últimas comprinhas de 2016 Vocês amam vídeos de comprinhas e eu amo gravar vídeos de comprinhas pra vocês Porque eu amo fazer comprinhas, são muito comprinhas, muitas amas na mesma frase, não é mesmo? Coisas que eu comprei pra usar no Natal, já vou ter usado no Natal Coisas que eu comprei pra vida, coisas que eu comprei pro ano novo Então vocês não estão vendo a primeira mão antes de sair Meu look do dia do réveillon Eu espero muito que vocês gostem Se você gostar de vídeo de comprinhas, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo pra mim que é super importante Também não esquece de se inscrever aqui no canal E eu vou deixar todas as minhas redes sociais aqui embaixo pra vocês poderem lá seguir E verem essas roupinhas aqui também no corpo Então eu vou começar mostrando as coisas de roupa primeiro Vou mostrar o que eu comprei na Zara, que na verdade já está até limpo Então eu não tenho noção de preço da Zara, dos outros até acho que eu tenho Eu comprei essa blusa aqui que eu já usei, vocês já devem ter visto no meu Instagram algumas vezes Eu estou amando esse tom assim mais militar, sabe? Eu acho que fica lindo Outra coisa que eu comprei na Zara foi essa calça aqui E eu descobri um amor da vida, que eu estou meio atrasada na tendência Porque eu achava que não rolava pra mim, mas rola E eu estou muito feliz com isso É midi, coisas midis E essa aqui é uma pantacool E ela é de cintura alta, de amarrar assim em cima, sabe? Eu estou louca pra usar ela Ela é linda, eu estou apaixonada E eu acho que ela custou 150, foi alguma coisa assim Próxima coisa, vou para o saco da Barbie Essa aqui, esse é tipo um cropped Ele é tipo um croppedzinho assim E que ele é todo meio que de lanca, meio sanfonado, sabe? E ele fica assim É muito fofo Dá pra usar tanto como cropped e como biquíni Que na verdade foi o que eu comprei pra usar Tá vendo que o forro dele é meio de biquíni mesmo? Então eu achei que é uma boa pra usar Eu não sei quanto ele custou Eu acho que esse foi 120 Eu acho que esse foi 120 Ai, esse aqui, gente Estou apaixonada por ele E provavelmente quando vocês verem esse vídeo Eu não vou ter usado ainda Mas, olha isso, que lindo Ele é um macacão Ele é todo assim, meio preto com coisa, sabe? Acho que não vai dar pra vocês verem Preto com uns brilhinhos assim, dourados É lindo Ele também é midi E ele tem esse decote assim Que dá pra usar com uma blusinha branca por baixo, sabe? Eu tô louca pra fazer essa composição Eu acho que foi 260 Foi alguma coisa assim Outra coisa, eu não fui na Farm Mas a minha sacola da Rosa Chá não tá aqui Essa aqui foi da Rosa Chá Ele foi, tem a preço aqui, 80 reais É um croppedzinho normal E eu comprei na intenção de usar com a calça midi da Zara Próxima coisa foi da Dress 2 E foi meu vestido de ano novo Gente, coisa mais linda do mundo Estou apaixonada Foi caro Mas assim, sabe aquela coisa que você paga E tipo, valeu a pena? Ele é lindo Ele tem um decote assim também bem bonito E aqui no fundo Ele tem umas aberturazinhas, sabe? É muito lindo Comprei esse relógio aqui Mas eu não sei onde foi parar a capinha Ele é da Touch E ele é muito bonito Eu nunca fui muito de ter relógio Mas agora eu tô gostando bastante Eu gosto de relógio mais pequenininho, sabe? Comprei esse livro aqui Do André Carvalhal Que eu faço jornalismo Pra quem não sabe Eu coloquei um vídeo aqui Semana passada Falando que eu faço jornalismo Ele é gerente de marketing da Farm Então eu quero muito ler esse livro Eu tô super curiosa pra saber o que tem nesse livro Ele falou sobre a moda nos tempos atuais e tal Sobre como a moda tem sido vivenciada nesses últimos tempos Comprei também numa feirinha hippie que eu fui Essa aqui é da Dorni Biju E é um abacaxi Ainda nem tirei do saco Talvez eu use no ano novo Tô pensando ainda Eu tô vendo abacaxi em vários lugares Então é isso, pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Que tenham gostado de acompanhar as minhas últimas comprinhas do ano Mas não fiquem tristes Porque vai ter outras comprinhas do ano que vem Muitas, 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 muitas Eu espero, né? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo E a gente se vê no próximo Tchau, tchau